Treino noturno Te amo, meu querido filho, Sebastian Ah, Thomas Bom, você poderia entregar essa carta aqui pra minha mãe Aproveitando que você tá com essa coisa de correio Hã? Claro, por que não? Ah, tá tudo escuro Ah, Thomas, não se preocupe com isso não Não precisa se preocupar com nada Olha só, você não para de balançar Eu ainda não consigo ver nada Ah, Thomas Eu tive uma ideia